Olá, meu nome é Rony Barbosa e estou aqui para conhecer um pouco dessa feira, essa interação de pessoas, pessoas de diferentes lugares, de descontrasto. E acho que a principal importância dessa feira é apresentar para o Brasil essa cultura, essa cultura de tecnologia e ter acesso a ideias, informações. E é isso aí, espero que tenha mais anos e espero vir mais vezes. É isso.